A coisa que eu mais quero é que cada vez mais as pessoas percebam de uma vez por todas que, tomada a decisão de fazer parte de uma rede de network marketing, na condição de network, suas vidas mudam para sempre. Que uma vez dentro do negócio, passam a ser mega empresárias e donas de uma estrutura multibilionária, com todos os aparatos possíveis da empresa, com o sistema pronto, testado e funcionando a todo vapor. Além disso, todos em sua fábrica já estão trabalhando em todos os processos, desde cientistas aos melhores administradores. Que percebam que toda a logística do negócio já está trabalhando a favor dela ou dele. Que consigam notar que tudo já está pronto. Quero que perceba que quando você investe no pacote empresarial da empresa parceira, esta pessoa adquire os direitos para ser um empresário, sem todas aquelas burocracias e sem ter que contratar ninguém, além de uma liberdade de poder operar nesta empresa em qualquer lugar do planeta. Desde que essa empresa, claro, igual o Forever Living, que está em mais de 160 países. A partir daí, se você é uma pessoa com experiência no negócio ou não, este negócio vai ajudar você porque já tem um programa educacional completo. Se você for bom, vai ficar ainda melhor. Se você não for, vai ter todo um programa educacional completo, para você ficar bom, respeitando o seu limite, a sua vontade, sua vontade de querer aprender, desde que você tome a decisão de evoluir como pessoa e ter um sonho grande a realizar. E para os que já fazem parte desta atividade, eu quero muito que depois deste vídeo, você possa colocar em prática e compreender de uma vez por todas que você não é apenas um cadastrado no negócio, mas que você é um dono de negócio, dentro de uma empresa que já tem toda a estrutura corporativa pronta, que já está em operação em mais de 160 países, totalmente ok, pronto para você fazer negócio. Em que a preocupação dela não vai ser de ir ao banco pagar um empréstimo, por exemplo, ir na secretaria de legalização, perder tempo com processos burocráticos. Quem é empresário, no modo convencional, sabe do que eu estou falando. Que a sua única preocupação como empresário ou empresária nesta indústria do network marketing seja apenas de criar relacionamento e de construir a sua rede de network. Eu quero muito que cada pessoa que inicie neste negócio perceba que não importa a sua profissão nem as suas habilidades, que se você quer transformar a sua realidade, você só precisa de um desejo profundo de realização de vida, um sonho, um sonho batendo forte em seu coração. E claro, a decisão de seguir o sistema educacional, do programa educacional que a nossa empresa já tem tudo pronto. A Forever já preparou para você. Este é o sistema educacional mais democrático que já existiu, para você poder construir e escalar o sucesso rumo ao topo, com um negócio que já funciona há mais de quatro décadas. E aí E aí E aí E aí